Salve, salve carburados tranquilo, pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados Tranquilo Hoje a gente tá fazendo uma entrega, vamos pegar a estrada, né, ali o bolo ali Vamos pegar a estrada, fazer uma entrega ali numa chacra Ah é, ligar o farol Então pra começar, peço que se inscreva no canal, clique no botão de gostei, isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer, trazer mais conteúdos novos pra vocês Ainda não tivemos tempo de trocar o rolamento, por isso que tá esse barulho chato do caramba Mas é isso aí, novamente peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Recebeu uma encomenda, agora tamo ir lá entregar Eu nem gosto de pegar a estrada, né Nós tivemos, nós já compramos o outro rolamento, né, porque como eu tinha falado, esse deu problema É nessa roda direita aqui que tá essa porcaria E olha só, a gente vai pegar a estrada Ali na frente já vai virar, né A gente vai pegar a estrada de chão Só pra vocês verem, ó O bolo, ele vai chegar lá intacto Ele não vai chegar com rachadura, nada Se você souber, né, certinho Por exemplo, não dar freada brusca Ó, vou entrar lá na frente, então, ó, já tiro o pé tranquilo Pra não frear de uma vez, dá problema do bolo Isso aí é o maior tipo de importante, hein, se um dia você for carregar um bolo Vai Vê se aqui fosse um passarinho Ó, vai passando os buracos, passa de boa O bolo vai chegar lá intacto Mas a estrada aqui é de boa Mas dá pra dar alguns aceleros A única coisa ruim é só esses barulhinhos chatos Porque às vezes é um parafuso Por exemplo, aqui ó, tá cheio de moeda Pendrive aqui no No porta-treco do carro Então, ele que fica fazendo esses barulhinhos chatos Ah, o bolo tá tranquilo Acho que agora são mais ou menos em torno de uns Uma hora, uma e meia, por aí O solar tá na cabeça, não tem como confirmar a hora E novamente, nós ainda não almoçamos Já estamos até acostumados já Acho que tem bastante buraco aqui Dica importante, pessoal, pra você que nunca pegou estrada de chão Ó, uma curva como essa Nunca entre nela Fechada E você não tá vendo quem tá vindo do outro lado Mesma coisa aqui, ó Não tô vendo Sempre entra aberto Então, do outro lado Nunca pega contra mão Ah, hoje a estrada tá tranquila No dia que eu vim aqui fazer uma outra entrega Nossa, tava muito ruim Meu medo aqui é só furar o pneu Ah, mas de resto é tão tranquilo, ó Ali na frente tem algumas empresas, né Não sei qual são elas Mas se eu não me engano, eu acho que é metalúrgico Nossa, essa curva aqui seria massa, hein Ó Meia aberta Tração traseira Só chegar e virando aqui Já pensou? Mas calma, gente Se Deus quiser, a gente vai ter um carro tração traseira no canal Pra gente tocar o terror mesmo Passei da entrada Já vou fazer a entrega aqui E já volto, hein Agora sim Bolo entregue Podemos dar uma aceleradinha a mais, né Ih, até esqueci de mostrar O bolo chegou inteiro, normal Como se tivesse acabado de deixar De sair da geladeira Então é isso, ó Se vocês forem um dia entregar Ou ter que andar com bolo, né É bem tranquilo, bem de boa Igual ali, forrem o chão Com alguma toalha E é bem melhor Porque assim Às vezes tem algumas pessoas que não sabem Carregar bolo Tem medo Coloca a mão assim Torta Então Melhor coisa que você faz Colocar no chão Mais plano que o chão Não tem Né Então coloca o bolo no congelador Nós fazemos assim Eu prefiro entregar o bolo daquele jeito ali É bem mais fácil Bem mais prático E bem melhor também E olha só Pegamos estrada Estrada Rodovia Pegamos Estrada de chão também Se bem que a estrada de chão não está tão ruim Assim, né E aí O teu rei está provado na estrada de chão? Eu acho que está, né Só esse barulhinho irritante Ó, o detalhe É bom esse carro Porque ele é largo E é um pouco baixo Perfeito para a estabilidade, né Já estamos chegando na estrada de Lá na rodovia Vai ser bem melhor agora Isso aqui é uma terapia Para você que não Gosta de carro Cara, não tem noção Como que isso aqui é É bom dar uma dançada Com o carro Às vezes, né Dá uma maneirada Porque aqui começam os buracos Ah, foi aqui que eu gravei o 0 a 100 Assim que a gente encontrar o cabo de velocímetro do Verona Nós vamos fazer também o 0 a 100 do Verona Aqui Só que está difícil encontrar esse cabo, hein Eu não quero comprar na internet Porque Se vir algum Alguma peça Pode vir de outro modelo Então vai ser um saco Para trocar Tem que pedir Vim E depois Se vir errado Tem que mandar de volta Então Aqui Presencialmente Vai ser bem melhor Só esse rolamento Está enchendo o saco Vamos fazer o retorno Agora sim Vamos dar uma pisada E depois Podemos Para ir B B Clap Deus E Ai Eu Am Windows Am 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 Amém. E é isso aí, vamos chegar a mais um vídeo, é o final de um vídeo, errei, normal, espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, que é, peço que se inscreva no canal, clique no botão de gostei, para trazer mais vídeos legais para vocês, compartilhe com os amigos, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Então, até o próximo vídeo.